Rejeitado, tenha decidido destruí-la. Perda a água? Repara. Muito bem. Funciona perfeitamente, não baixa? Foda, mano. Tô ficando cada vez mais... Bruxão, hein? Tô bruxão. Deixa eu fazer essas missões secundárias. Onde que eu tô? Fica aqui. Missões. Principal, tarefas, relações. Ah, era ali mesmo. Equipamento, inventário, coleções e desafios. Será que é... Não, é missões. Acho que tá certo, né? Tô indo de base. Valeu, galera que tá indo dormir. Amanhã também de novo, hein? Deixa eu ver se eu consigo ir lá do jeito rápido. Não, em... Não, não. O que é? O que é que tem uma coisa? Ah! Revelio! Olá! Estava me procurando? Estava. Você vai precisar de embarcar comigo. Vamos ir para Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo. E ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se para uma visita de primeira classe em Hogsmeade. Amigão, é bom ter o VOD da live. Tem o VOD, pô. Tem o VOD. Tem o VOD. Agora não vai subir mais não, se Deus quiser. Usa o Réveillon toda hora e acha essas páginas e você upa rápido com isso. Revelio! Adorei quando a professora Weasley me pediu para te acompanhar. É sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley veio na hora certa. É lá, né? Pode ser. Amanhã falando com você aí, irmão. E você nem ligando. Nada melhor. Caralho! Que grafico lindo, mano. Que grafico lindo, mano. Lindo demais, né? Que isso? O que é isso? Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não neva onde eu cresci. Ah, espere, por aqui. Sempre encontro hemeróbios por aqui. Revele-o. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa. Mas se você cozinhá-los, vira um ingrediente pra pulsões. Let's go. Tá correndo me olhando, hein? Hoje tem autoimortizona. Cara, vai de baixo, vai descansar, gente, quem estiver morto. É a mesma voz da menina do Goody of War. Será, velho? O Goody of War. Caralho, olha o tamanho do pombo. Imagina o cocô. Eita, que gráfico maravilhoso. Provavelmente já deu até apelidos. Casco saltitante e pata doce. Tô apertando ali 3. A esquerda está a floresta proibida. Alunos são proibidos de entrar, como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah, ali está a Hogsmeade sobre o morro, depois das ruínas. Perto, né? Passaria a minha vida toda explorando, se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que você não está aqui há muito tempo. Ela disse isso? Ah, acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante a fazer aula. Mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Queria ficar jogando os outros pro alto. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... Novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você, já se sente em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Diria que agora já me sinto em casa em Hogwarts. Tomara que aconteça um... Protego! Senhor Moon! Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Olá, senhor Moon. Conhece a nova adição do quinto ano? Muito prazer. É melhor voltar, senhor Idonai. Voltar e... Correr. Está tudo bem, senhor? E olhou direto pra mim com seus olhos enormes. Quem, senhor Moon? Doidão. Vambora. Inviso. Feio, peludo e... Assustador. Maluco. Pro castelo, onde é seguro. Poderia efetuar um rolamento pro gato? Pobre senhor Moon. Um sêmen viso? Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. O que que eu vi aqui? Quase lá. Revele-o. Tem um pouco pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Hogsmeade. Única aldeia só de bruxos da Grã-Bretanha. Hogsmeade é o refúgio favorito dos estudantes de Hogwarts do terceiro ano em diante. Assustador. Botou pra amizade. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo pra tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade. A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Vou ir comprar varinha e a gente vai de base. Fechou, chat? Pra descansar pra amanhã. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite. Até daqui a pouco. Trapo Belo e Moda Mágica. Empor das Madrinhas do Madame. Linhadas e Bicadas. Olivaras. Aqui é a varinha. Tá. Uma pessoa interessada. Com licença, senhor. Vim buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. Tá no lugar errado. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, senhor Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Ô, amigão, você tá me olhando assim e ninguém vai querer comprar, não, pô. Vou comprar um de cada. Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ai, fora eu, hein? Papo estranho, doutor. Visite de olivaras. No olivaras, eu acho que é lá que ele tem as varas, né? O que a gente quer no mapa. Zoom, zoom. Onde que eu tô? Tô aqui. Olivaras. Linhadas e bicadas. Aqui, ó. Olivaras. Tá bem aqui na esquerdinha, pai. Aqui é o olivaras. Vou escolher minha varinha. Pelas barbas brancas de Merlin. De novo, não. Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Olá, senhor. Eu tô procurando... Uma nova varinha. Sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Gerbond Olivaras, meu nome. É claro que você já ouviu falar dos olivaras. Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora, venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita pra você. Não, não, não. Você não. Sim. Sim. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Deve funcionar. É muito grande, né, doutor? 26 centímetros, você faz o quê? Coisa demais. Vamos achar alguma, não se preocupe. Vê um negocinho mais tranquilo, mais básico, jogado ali pros quatro até sete centímetros, tá feliz demais. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. É louco, 35 centímetros eu pego uma vassoura, né? Vamos tentar essa aqui. Minha nossa. Minha nossa. Parece que você vai ter que voltar pra estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Aí está você. Essa aí é a minha cara, hein? Essa é a minha cara. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. Espiral suave, marrom claro. Tipo de madeira, cerejeira. Tipo de núcleo, pele de unicórnio. Pelo de unicórnio. Flexibilidade maleável. Comprimento da varinha, 35 centímetros. Tem outra opçãozinha aí pra mim? Muito curioso. Caralho, isso aqui é pique, hein? Que intrigante. Eu não sei o que muda isso aqui, velho. Muito curioso. Espiral torta, cinza escuro. Pô, vara torta, vara torta é um negócio de verdade, hein? Que intrigante. É só aparência? Então acho que eu gostei dessa aqui, mano. Muito curioso. Porque no Harry Potter a dele era meio fodida. Ah, não era do Weasley que era fodida, né? Que intrigante. Tipo de madeira. Muito curioso. O que é que muda isso aqui, velho? Que intrigante. Sabugueiro, espinheiro branco. Salgueiro. Sabugueiro, confia. Muito curioso. Não sei nada que muda aqui, velho. Que intrigante. Pau Brasil? Pau Brasil, hein? Sabugueiro. Por que sabugueiro, chat? Muito curioso. Pra sabugar, cara. Pau Brasil, a varinha das varinhas. Sabugueiro é igual a varinha das varinhas. Eita caralho. Então é ela mesmo. E maior ou menor, não muda nada. Vou colocar essa aqui, mano. Quanto maior, melhor, né? 36 centímetros, então. Que intrigante. Maliável, sólida, firme, rígida. Ligeiramente adaptável. Frágil. Rágil. Razoavelmente flexível. Macia. Muito curioso. Fluida. Super fluida. Bem flexível. Muito flexível. Bastante elástica. Olha que papinho, hein, véi. Coloca na média. 15 centímetros. É só estética, mano. Que intrigante. Vou colocar ela, vou colocar ela ligeiramente adaptável. Fibra de coração de dragão, que serve como núcleo de uma varinha, conhecida por produzir uma magia poderosa. Pelo de unicórnio serve como núcleo de uma varinha, conhecida por produzir uma magia consistente. Pena de fênix, capaz de produzir uma ampla variedade de magias. Pô, véi, a do dragão aqui parece que magia poderosa, né, véi? Vai, fênix, confia. Ah, pena de fênix. Especialmente rara. E um núcleo com um senso forte de iniciativa. Fala de dragão, o que tem de dragão? Uma varinha de fibra de coração de dragão é poderosa e aprende rápido. Hum, uma varinha de pelo de unicórnio é muito confiável e fiel ao dono. Cara, que indecisão, hein, mano? Muito curioso. Ah, vai fênix mesmo, vambora. O que você achou? Extraordinário. Outra varinha, outro início de um futuro brilhante, mágico. Então, o que sentiu? Ah, essa varinha aqui, ela mexeu comigo, ela é única. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa? A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Essa varinha aqui, o que ela fez comigo foi especialmente um único. E o núcleo de pena de fênix é extremamente seletivo. Será uma combinação perfeita. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, senhor Olivares. Agora é com você. Venha me visitar novamente, se eu puder ajudar de alguma forma. Tá. Valeu, senhor Olivares. O México varia o dia inteiro, né, safado? Revele-o. Lógia de varinhas, senhor Olivares. Varinhas com diversos tipos de madeira, flexibilidade, poder de sangue. Olha, que cheio de coisa aqui, mano. Baú pra caramba. E aí Inventário. Obtenha receita de poções, né? J. Pippen poções. J. Pippen poções. Linhada de bicadas. J. Pippen poções. J. Pippen poções. Era o que? Revele-o. Pijama dos sonhos. J. Pippen poções. J. Pippen. Revele-o. J. Pippen poções. J. Pippen poções. J. Pippen poções. Tudo. E aí, Doutor? Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouviu você, não pensei que você fosse a suíta Lao Wang. Não, que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor. E essa é a J. Pippen Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse a preferir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços. Não tem mais nada. Elas são muito poderosas. Libera o Vod, vou liberar. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é a sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. Vamos. O que posso fazer por você? Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois se estiver com pressa agora. É, tô com pressa, velho. Obtenha semente de dinamino nabo mágico. Pô, tem que salvar um desse aqui, velho. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o pó de fim. É meio que uma plantinha. É essa aqui, ó. Não é? Ou não? É essa aqui, velho. Nabo mágico. Revele-o. Ora, olá. Ele é cabra? Leve-o. Leve-o. Nacchio. Levioso Accio Eu sou má Eu sou má Revelio Com licença, senhor Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu pra pegar Ah, sim, o Dítano Então foi você que acabou de chegar no quinto ano Fui eu, fui eu Pelas barbas de Merlin Entrar em Hogwarts no quinto ano Sua vida deve estar de pernas pro ar Nem um pouco Tô enxergando tudo como uma grande aventura Meus parabéns Nem todo mundo tem maturidade pra aceitar as coisas como elas são A propósito, me chamo Timóteo Teasdale E essa é minha loja, o Nabo Mágico O Nabo Mágico Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não Também tenho muitas plantas além das sementes Cultivo tudo pessoalmente E minha especialidade são ingredientes para possuir